Samuel, de 7 anos de idade, teve um dia bem diferente nesta terça-feira, 10 de outubro. Muito bom, achei que deveria ter mais. E no Halloween tivesse também. Distribuição de presentes, pintura facial, lanche, aplicação de flúor, orientação de higiene bucal e aula de escovação. Essas foram algumas das atividades oferecidas para as crianças assistidas pela Clínica Odontológica Sorrir da Praia Grande. Aqui na unidade a gente tem a especialidade de odonto-pediatria e a gente sempre está estimulando a importância desse atendimento odontológico através desse dentista também. A gente sempre orienta a criança a escovar o dentinho da forma correta, a usar o fio dental da forma correta. E hoje em especial a gente decidiu fazer um dia mais divertido para elas, com algumas coisinhas a mais e também proporcionar um maior número de atendimento para essas crianças. Mário trouxe sua filha e falou da sua felicidade em estar neste momento com ela. Como pai eu sou feliz, porque está do lado da minha filha, está sorrindo, está com saúde. Isso é mais importante, que o pai se sinta feliz. Mário trouxe sua filha. 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 Obrigado.